Oi, tudo bem? Sentindo minha falta? Eu sei que não. Ah, eu sou o Rankino e eu estava com problemas de... Ah, a gente já vê esse. Eu estava com problemas de... no computador, mas finalmente eu consegui arrumar alguns deles. Então, olha só, vai ter episódio, viva! Esse daqui a gente já viu também. E nós vamos voltar a ativa com o Pique-mão. Eu vou te matar, Pique-mão. Em que eu tinha Rock Smash? Ah, no Bidoof, isso! Nossa, faz tanto tempo que eu não gravo, gente. Meu Deus do céu, vocês não têm ideia. Como vocês estão? Eu estou bem. Obrigado por perguntar, só está frio para um Cacilda. Meu Deus do céu, como está frio? Tipo, fez quase 40 graus, assim, tipo, anteontem. Ontem fez 22 graus e hoje está, tipo, 20. De 40 para 20 é um grande passo, cara. Não vou medir para você, não. E eu tenho uma treta que é o seguinte. Quando tem uma mudança muito abrupta de temperatura, eu tomo no meu cu, entendeu? Eu fico todo zoado, eu fico todo entupido, todo cagado, entendeu? Ih, Cherubi. Nossa, que Pokémon bosta. Então, vamos lá. Nhaque. Não sei se vocês estão ouvindo a musiquinha do Pokémon, porque... Nossa, vai ser, faz muito tempo que eu não gravo, gente. Foi mal. Problemas no computador e falta de dinheiro para resolver. Eu tive que resolver na boa e velha gambiarra, cara. E a gambiarra funcionou, né? Aparentemente, está funcionando. Eu me sinto quando eu fiz vídeo de... Oh, cara. Eu me sinto, sabe como? Quando eu fiz... Quando eu comecei a fazer vídeo para o YouTube, lá em 2000 e... Nossa. 2009, 2008. No meu primeiro canal, chamado Rankino Kailash, que não existe mais. Eu fazia o... Deixa eu dar um headbutt nesse parte disso aqui. Eu comecei a fazer Pokémon Emerald, cara. Sim. O primeiro vídeo de detonado foi... De gameplay de detonado foi... De Pokémon Emerald. O canal chamava Rankino Kailash, porque eu fazia com um amigo, que se chamava... Que tinha o nick de Kailash, que ele não existe mais. E Rankino era o meu nick. Então, a gente tinha um canal em dupla. Aí, depois do... Depois, em 2011, né? Eu... Mudei o meu canal de Rankino Kailash para Rankino... Acho que foi Rankino Detonados, é isso. Rankino Detonados. E foi aí que o Sword Lange me achou e a gente começou a trocar ideia. Tinha um canal também que era amigo meu, que era um cara chamado Yoshimitsu Xerox. Que eu lembro dele até hoje. O cara me ensinou algumas coisas de edição, me mandou o Sony Vegas e tal. Foi muito maneiro da parte dele. Ih, caralho. Fica bom, peraí. E... Beleza. Aí, depois da Rankino Detonados, eu perdi a senha do canal. Na verdade, eu não perdi a senha do canal. Eu meio que parei de fazer vídeo porque... Aconteceu uns problemas lá na minha vida e tal. Aí, eu criei um outro canal que é o que eu tenho hoje em dia, né? Que é o Rankino X. Rankino EX, né? E esse canal tá até hoje. Aí, acho que tá desde 2013 ou 2014, não lembro. Mas eu lembro que... Eu comecei... Eu criei a Rankino X. Junto com o Kawa Mori, estourou, cara. Então, o meu estilo de... De... Na época, né? Que eu fazia. De falar merda. De falar alto pra cacete. Deixa eu comprar uns repels aqui. É... Será que eu gasto tudo em repel? É... Tá, vamos lá. E... E falavam que eu tava copiando o Kawa Mori. Isso na época que ele... Que ele fazia aqueles vídeos lá, tipo... Que ele era ateuzão, hardcore, saca? Então, eu tenho que vir pra cá, né? Mas... Primeiro, eu tenho que bater num carinha aqui do lado. E... Eu tô lá desde então, né, mano? Eu tive minhas sagas. Né? Eu tive a saga do... Do Ragnarok. Tive a saga do Grand Theft. Tive a saga do TV de Plano. Tive... Todas as... Tive todas as sagas... De um canal saudável. Até que... Eu não estava mais saudável mentalmente. E... Joguei tudo pro ar. Agora eu estou aqui, né? E... 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 Naquelas sagas lá esquisitas... Eu me envolvi na Elite. Que foi muito maneiro. Ah... E eu tô aqui até hoje. Não sei por que eu contei a história de... Minha história de vida aqui no YouTube. Mas eu acho que é aquela nostalgia que eu tenho de gravar Pokémon. Se eu fosse Pokémon Emerald, seria a maior nostalgia. Será que eu posso bater em você agora? Aí, eu posso bater em você, viva. E era muito maneiro fazer vídeo-pelete. Eu comecei com Dragon Ball Advanced Adventure. Que era um de Game Boy. Que era a única coisa que o meu PC rodava. E... Eu tô me sentindo naquela época, tá ligado? Que é a única coisa que o meu PC roda. É essas paradinhas aqui. Porque ele tá com problema. É... Parece que a vida é um ciclo, né, cara? Maluquice doideira. Mas já derretei ele. Ok. Mas como é que tá a vida de vocês? Eu vou voltar a postar, tipo, todo domingo, né? Porque, porra... Ok, ele trancou a parada aqui de se eu lembro. E agora ele dá pra subir aqui? Não, não dá pra subir aqui ainda não. E o foda é que eu não tô lembrado do que eu preciso fazer. Tem umas berries ali, mas eu não vou pegar. Eu acho que eu tenho que vir pra cá. Eles já saíram dali? Sim, é aqui que eu tenho que... Nice. Tem que defender esse mano aqui. Então, depois desse Pokémon... Né? Eu... Eu provavelmente vou estar com o PC arrumado. Stunk! E... Acho que vai demorar um pouco. Vai demorar acho que um mês, mais ou menos, pra arrumar esse PC. Eu preciso juntar a grana pra isso. Ih! Não! Filha da puta! Envenenou meu macaco! Seu maldito! Tá, deixa eu trocar de Pikmon aqui. Deixa eu botar a Luxúria. Vai, Luxúria! Vai, usa... Lich Life. Cara, ele tá abaixando a minha defesa, hein? E... Quando eu arrumar meu PC... Eu espero fazer jogos mais da hora. E postar, tipo... Sem faltar nenhum domingo. Porque... É muito maneiro. Postar pra Elite. E é um privilégio do caralho estar aqui com vocês. Eu sou muito grato por isso. Eu também pretendo quando meu computador arrumar... Né? Quando arrumar meu computador. Né? Falar português direito. Arrumbado. Eu vou tentar fazer live stream. Porque... Cara, como eu gosto de fazer live stream, velho. É muito bom, mano. Eu sinto um bagulho muito bom fazendo live, cara. E eu tenho um... Um burst criativo toda vez que eu vou fazer live, cara. Então toda live minha é uma experiência à parte, cara. Eu acho isso muito maneiro. E o meu macaco vai morrer de envenenado mesmo. Caralho. E quando eu começar a fazer live, cara. Vai ser um negócio... Nossa, mano. Vai ser muito maneiro. Eu espero conseguir... Conseguir pelo menos, tipo... Um viewer. Então, o Super Sonic fazer esse cara. Nossa, eu falo de tudo na live. Fazer watch party também vai ser da hora. O que mais ia ser da hora? É, tem uma comunidade que ia ser da hora, saca? Não sei dizer ao certo o sentimento. Mas é uma felicidade muito grande que eu tenho fazendo live stream. E quando eu puder fazer isso de novo. O cara vai ser muito maneiro. Então, toma lit life aí. Safado. Zubat on Zubat Action. Oh, caralho. Eu também... Tipo, o foda... Os jogos que eu gosto de jogar... Acho que não são bons pra assistir, tá ligado? Eu não sei dizer ao certo. Porque tem muita gente que... Onde bate? Tem muita gente que... Tem jogos que são maneiros de jogar, mas não de assistir. Entendeu? E eu tenho que entender isso pra ter um público maneiro, saca? Mas eu jogo o que eu quiser, foda-se, saca? Isso daí é um problema pro Rankino do futuro decidir. Olha, o WorkSky. Ah, você me salvou. Eu ganhei mel pra passar mel nas árvores. Não, porra! Eu comprei mel do cara. Ele me roubou. Ah é, meu macaco tá morrendo, né, mano? Tudo bem. Tem um bagulho pra recuperar aqui? Ah não, é só me explicar aqui... Se você botar mel numa... Oh não, meu mamaco vai morrer, não! Não deixa o mamaco morrer... Não deixa o mamaco acabar... Aê! Yes, ele não morreu! E cara, no Pokémon Brilliant Diamond e Brilliant Pearl, que é de Nintendo Switch, que eu tive o desprazer de jogar... Não, não foi desprazer, foi um prazerzinho de jogar, foi maneirinho. E... Quando você ficar envenenado... Você... Quando você andava, você não tomava veneno. É mais esquisito. Aê! Destranquei! Oh! O quê? Não! Como você tem a chave? Trancar a porta, vai... Eu não vou... Eu adoro fazer vozes, mas na moral, eu não quero traduções simultâneas... Minha cabeça não está boa para traduções simultâneas. Oh, meu Deus! Eu queria catar um jogo em português, tipo o Final Fantasy VII que o Wayne está fazendo, que está muito boa a série do Wayne. Puta que pariu, cara! Olha o Zubat. Quem iria adivinhar? Então toma o Wayne, peraí. A série do Wayne está muito maneira do Final Fantasy VII. A partir do momento que eu estou gravando esse vídeo, já aconteceu o spoiler supremo, né? De que o Barreto morre. Infelizmente, o Barreto morre. O Barret, ele... Coitado, né? Ah, eu vou batalhar com todo mundo, mano. Lá! Depois, off-screen, eu vou com meus outros Pekemon. Glam Miao. Gato de madame. Vai tomar para o macacão bolado. Toma! E cara, a série do Wayne está muito maneira. E... As Thumbnails dele estão melhorando. Eu vejo que ele tira alguma inspiração, né? Das minhas Thumbnails, que não tem porra nenhuma a ver com o jogo. Que eu tenho esse... Deixa eu jogar o Sequestro aqui. Porque o Sequestro eu preciso par eventualmente. Ah, o Fedor aí. E deixa eu trocar de Pekemon. Então... Trocar o Sequestro eu vou botar a Luxúria. Vai, Luxúria! Fury Swipes? Não! Bom, o que está acontecendo no mundo? Enquanto eu estava fora, estourou uma guerra. Olha que maneiro. Não é nada maneiro. É... Que merda. Mas eu não sei o que... Ih! Ele vai me dar um porradão. Então toma Stonich aí. Toma. Ih! Aí ele deu Flint. Nice. Mas... Ah... É maneiro no sentido de... Puta, que merda! Né? E... Eu espero que quem tem aparentes lá... Ou quem tem alguma coisa relacionada... Aqui é bem difícil, né? Mas não é impossível. E... Que esteja todo mundo em segurança e que essa porra acabe logo. Na moralzinha, é. Olha! Sequestro pô! Sequestro pô! Sequestro pô dois levels! Boa! Sequestro! Caralho! Agora tem que essa tiazinha aqui de cabelo vermelho. É a Mars, eu acho. Mas o meu coração vai pra todas as vítimas aí da... Do conflito da guerra da Ucrânia e da ONCE. Que é uma merda. Comandante Mars mandou um Zubat. Oh meu Deus! O que eu vou fazer contra o Zubat? Taca fogo no Muguer, isso é óbvio. Ih! Ele não morreu. Oh não, ele é forte. O que que você acha que você tá fazendo com o meu Pokémon? Ahn... Tacando fogo nele? Né? Se você não consegue ver. Tipo, meu Deus do céu. Level 20, nice. Purugly! Que porra! Que porra de Pokémon esse Purugly, velho! Ah, é o Gato Gordo! Nossa, mano! Até que pariu, velho! Por que, né mano? Fizeram esse Gato Gordo. Acho que a evolução desse Gato Gordo devia ser o Glam. Ai! Tomei um... Um telefone ali pra ficar ligeiro. Taca fogo no Gato também. Tem problema. Ih! Ih! O Gato é forte, mano. Eita porra! Toma de soco? Toma! Pai! Uh! Quase morreu. O que é? Tem Barry no Vale. Então... Porrada no Gato. E... Adeus. Vamos ver se o sequestro upou. Sequestro tá level 7. Boa, caralho! Né? O cara é level 9? E o sequestro não aprendeu nada, né, velho? Tá level 9 e não aprendeu porra nenhuma. Ih! Os caras tão zoando... Oh! Perdeu pra uma criança! Iau! Perdeu pra uma criança! Uh! Pode crer, não. O protagonista é uma criança de 10 anos. Ah! Ah! O vídeo foi rápido, né, gente? Caramba! Eu salvei o pai da menina. Eu, com 10 anos, já tenho um... Eu, com 10 anos, já tenho um... Um salvadão aqui. Na minha... Nas minhas costas. Então, é isso aí, gente. O vídeo vai ficar... Eita, porra! Ah! Sim! Não sei o quê, não sei o quê. Lá, blá, 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 blá. Como você sabe, a história do jogo Pokémon vale muito a pena você ler e entender o que tá acontecendo. Bom, no próximo episódio a gente vai bater em mais, né, Pokémons. Usando os nossos Pokémons. Fazer mais rinhas de galo. E isso aí. Eu espero que, né, tenha sido divertido esse tempinho aqui que a gente passou junto. Um abraço, um beijo e até domingo que vem. Falou!